Boa tarde, estamos aqui no lançamento do livro Serviço Social e Gerontologia, a proteção da pessoa idosa em tempos de pandemia. Este livro é uma coletânea de artigos de várias assistentes sociais que trabalham e que estudam a área da gerontologia social. Hoje, temos o prazer de lançar o livro para o público com a apresentação das autoras, falando sobre os seus artigos e explicando a sua abordagem, a sua compreensão da análise da situação atual em relação à situação da pessoa idosa. Este livro tem artigos de pesquisas que se iniciaram em 2017 na disciplina Gerontologia Social e tem artigos de pessoas que fizeram doutorado na área da gerontologia social, tem artigos de professoras especializadas em gerontologia social crítica e em pessoas que trabalham com violência contra a pessoa idosa, que trabalham com o enfrentamento da pandemia nas ILPIs, nas instituições de longa permanência. Antes de iniciarmos a apresentação dos artigos, que cada autora fará, quero dizer que este livro foi possível de ser publicado graças ao esforço, ao empenho, da coordenação do programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Federal de Pernambuco, na pessoa da professora Rosa Cortez, a quem nós dedicamos todos os nossos agradecimentos pelo empenho, pelo compromisso com a causa da pessoa idosa e com a produção de conhecimento em serviço social. Quero trazer para vocês as primeiras autoras que estão na sala. Luana Corrêa, Luana Andrade, Tânia Aline dos Santos. Boa tarde, Luana. Boa tarde, professora Alexandra Mustafá. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Boa tarde, Luana Andrade. Olá, boa tarde, professora. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todas as pessoas que tiveram a oportunidade. É um prazer estar aqui com a gente, discutindo um pouquinho sobre um tema tão importante. Muito obrigada. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, comemorar mais uma conquista. Quero dizer que todas as pessoas que estão nos assistindo são muito bem-vindas. Que façam seus comentários no chat, que nós divulgaremos aqui na tela do programa. E quero dizer também que nós fazemos um agradecimento especial à professora Isolda Belo, porque Isolda fez o prefácio do nosso livro. E esse livro, prefácio do povo Isolda, resume o quadro atual de desmonte das políticas sociais, especialmente em relação à pessoa idosa. A professora Isolda vai tentar também participar do nosso programa. Mas nós temos uma sequência. Este livro é dividido em três partes. Serviço Social e Gerontologia é a primeira parte. Depois, a parte segunda, a Gerontologia Social e o Enfrentamento da Pandemia. E, por fim, a parte terceira, Gerontologia Social Crítica e as perspectivas para a nova era pós-pandêmica que se anuncia. Então, eu quero convidar a assistente social Luana Correa, que, junto com Micelane Lima da Silva, escreveu o artigo O papel do assistente social nos abrigos e LPIs e a interdisciplinaridade no trabalho com idosos. Luana, com você a palavra e a apresentação do seu artigo. Boa noite, boa tarde novamente a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. É com muita satisfação que recebo esse convite da professora Alexandra. Sinto-me muito feliz por ter sido integrante desse projeto, dessa pesquisa. Iniciarei a apresentação do meu artigo que construí juntamente com a assistente social Micelane Lima. Quero iniciar explanando, expondo que a nossa pesquisa aconteceu, iniciou ainda quando éramos da graduação de serviço social. Éramos alunas do oitavo período, em 2017.2. Éramos alunas da professora Alexandra, da disciplina de Gerontologia Social. Então, a professora Alexandra, como administradora da disciplina, trouxe o desafio, a proposta para a turma desenvolver uma pesquisa em ILPIs, que são instituições de longa permanência na região metropolitana do Recife. Iniciamos essa pesquisa, conhecemos a realidade as condições dos idosos em situação de abrigamento. em seguida, quando já tínhamos encerrado a graduação, a professora também propôs a pesquisa, o projeto, para a turma de Gerontologia no semestre seguinte. Então, foram duas turmas de graduação que desenvolveram essa proposta de pesquisa. A pesquisa foi intitulada como condições de vida da pessoa idosa em situação de abrigamento nas ILPIs. Então, quando eu, Michelane, e outras colegas estávamos inseridas num grupo de estudos e pesquisas sobre ética, GEP, demos continuidade a essa pesquisa. Nós coletamos esses dados, que eram mais importantes, imprescindíveis, sistematizamos esses dados. O nosso estudo teve caráter qualitativo e também quantitativo. Fizemos um levantamento estatístico dessas informações que eram mais importantes, imprescindíveis. E, mais adiante, desenvolvemos artigos que originou a revista Caderno GEP. A partir dessa nossa pesquisa, consolidou na organização de dois encontros, que foram o primeiro encontro de ética e gerontologia e o segundo, que aconteceu no ano de 2019. Nesse segundo encontro de ética e gerontologia, nós apresentamos o resultado dessa nossa pesquisa, na qual conhecemos as condições de vida de pessoas idosas em situação de abrigamento. Vale salientar que foram sete abrigos ILPIs situados na região metropolitana do Recife, sete instituições de longa permanência. O abrigo que eu conheci fica situado no município do Cabo de Santo Agostinho, no qual eu utilizei como referência, objeto de estudos, na construção, na elaboração do meu artigo. Então, iniciarei a apresentação do artigo, no qual é intitulado como o papel do assistente social nos abrigos ILPIs e a interdisciplinaridade no trabalho com idosos. Então, o nosso recorte dessa pesquisa foi conhecer como é a prática profissional dos assistentes sociais, e dos demais profissionais que atuam nessas ILPIs. Conhecendo, pesquisando sobre os profissionais, a respeito dos profissionais dessas ILPIs, nós constatamos que existe uma grande defasagem de profissionais, no qual, mais adiante, posso trazer, pontuar esses dados estatísticos. Há uma grande demanda, necessidade de assistentes sociais. Uma porcentagem mínima de assistentes sociais atuam nessas instituições de longa permanência. E também vale salientar, enfatizar, que a maioria dessas ILPIs são de caráter filantrópico. uma parte minoritária é custeada pelo Estado. Então, isso leva à nossa reflexão que o Estado transfere a sua responsabilidade para o terceiro setor, às entidades filantrópicas. Então, o nosso objeto de estudo, o nosso artigo, o Michelin pode explanar mais adiante, a respeito do papel, ela trouxe uma análise a respeito do papel do assistente social, que surgiu concomitante ao surgimento do capitalismo, como o assistente social atuou juntamente com a política da pessoa idosa, juntamente com esse segmento que iniciou-se no SESC, que atuava com programas direcionados à pessoa idosa, ela pode expor mais adiante o estigma que a pessoa idosa sofre na sociedade capitalista. Então, em síntese, o nosso artigo traz à tona, isso expõe isso, que foram sete abrigos analisados e estudados na região metropolitana do Recife. o Michelin vai tratar a respeito do como que o idoso é visto nessa sociedade capitalista como ânus em que há perdas de direitos da seguridade social, como a política de assistência, saúde, previdência, ela pode discorrer para adentrar melhor nessas questões, nessas temáticas. Eu vou me adentrar melhor no item que trata a respeito da interdisciplinaridade no trabalho com os idosos nas LPI's. Podemos observar que há uma grande demanda por profissionais qualificados na gerontologia nos últimos tempos. Surgiu uma demanda em decorrência do aumento demográfico do segmento idoso. Então, passou a demandar por profissionais capacitados na área da gerontologia. embora haja um quantitativo reduzido de profissionais especializados. No abrigo no qual eu conhecia o ILPI, eu pude constatar que os profissionais de nível superior não eram remunerados, trabalhavam de forma voluntária e o número de assistentes sociais em todos esses abrigos que foram analisados nas SEC e LPIs era bastante diminuto. Então, isso leva a refletir que há uma grande perda na garantia do acesso dos direitos da pessoa idosa ao impedimento de haver as intervenções, as mediações. ações. Então, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa prevê, preconiza que deve ter uma aplicação dos cuidados da pessoa idosa uma abordagem absolutamente interdisciplinar e multidimensional que tenha aspectos físicos, psicológicos e sociais. Então, enfatiza aqui a importância da atuação do assistente social, do psicólogo que trabalhe direcionados ao segmento idoso nas LPIs. Assim, para que influi na saúde dessas pessoas idosas e a relevância no espaço no calo estão integradas. Então, é imprescindível, fundamental, a importância desses profissionais, assistentes social, psicólogos e os demais profissionais de saúde que mais na frente vou falar a respeito da atribuição desses demais profissionais. É importante também a atuação em rede um suporte social na garantia do acesso a esses direitos como é imprescindível ao papel do Ministério Público na garantia dos direitos das políticas direcionadas ao segmento idoso como aqui tratamos no nosso artigo, no nosso capítulo. em um desses abrigos analisados podemos constatar que a forma de admissão desses idosos acontece sobretudo quando esses idosos são vítimas de algum tipo de violência, sobretudo a violência financeira, financeira, patrimonial, ou quando esses idosos são vindos oriundos de instituições de longa permanência que apresentam irregularidades, então eles são transferidos de outras instituições de longa permanência, então é a forma de admissão do idoso na instituição de longa permanência que se dá por meio da atuação do promotor de justiça do Ministério Público, então um assistente social do CREAS é apto para fazer um parecer social, faz um encaminhamento, transfere ao Ministério Público e assim esse idoso é admitido, então o Ministério Público tem um papel primordial na garantia dos direitos do idoso, como aqui no artigo é explanado, que ele tem um papel também de fiscalizador do Ministério Público, mas também de promotor de direitos, e no artigo aqui nós explanamos que ainda assim o Ministério Público deixa algumas lacunas, ainda assim o seu trabalho é limitado, limitado, embora tenha um papel imprescindível na garantia dos direitos dos idosos que são institucionalizados, vivem em instituições de longa permanência. Mais adiante, falamos sobre a importância do papel do cuidador, que ele reconhece as potencialidades desse idoso. Então, é importante que o cuidador desse idoso passe por capacitação em um desses abrigos em instituições de longa permanência que avaliamos, constatamos que a equipe que atua juntamente com o cuidado desses idosos passam por reciclagem, capacitação, um assistente social responsável que atua no CREAIS garante os direitos desses idosos. Até analisamos que um desses abrigos realiza atividades em espaço público como a Arena Pernambuco que expõe sobre a garantia dos direitos dos idosos que é preconizado no Estatuto do Idoso. Então, podemos ver que as instituições analisadas cumprem muito bem o que é preconizado nas diretrizes, nas legislações pertencentes ao segmento idoso. É o que ao contrário do que foi analisado no documento intitulado como a quinta caravana da pessoa idosa que é um documento que foi promulgado, publicado no ano de 2002 que fez uma análise de instituições de longa permanência em todo o país, inclusive em Pernambuco. E o resultado desse documento é que é uma parcela diminuta, reduzida, dessas instituições cumprem o que é preconizado, o que é, o que está previsto na legislação. Ao contrário do que podemos constatar, que as instituições de longa permanência que nós analisamos seguem o que é preconizado, como a questão de higiene, limpeza, ao contrário dessas instituições de longa permanência que foram vistas, analisadas pela quinta caravana. Em um desses abrigos, a quinta caravana constatou que uma instituição de longa permanência estava próximo a um lixão em um local com esgoto. Não cumpria as questões de higiene. Já podemos analisar que há uma grande porcentagem de profissionais associados à limpeza. Então, podemos constatar que essas ILPIs cumprem a questão de higiene e de limpeza. podemos analisar, observar que em uma dessas instituições de longa permanência enfrenta alguns desafios, embates, em garantir o que é previsto nas diretrizes, nas leis. Porque, por ser uma instituição de longa permanência que foi fundada na década de 60, a estrutura arquipetônica é diferenciada, apresenta certas particularidades, então, é muito difícil adequar a essas normas que eram postas pelo Ministério Público. Então, o alvará de funcionamento dessa instituição estava vencido pela essa instituição ter dificuldade em consolidar, em cumprir essas normas que eram impostas pelo Ministério Público. só que o grande desafio que era impossibilitado de se adequar a essas normas por ser uma instituição muito antiga, da década de 60. Então, nós podemos ver esse embate em cumprir essas normas. E também o Ministério Público impôs a necessidade da instalação de um grande. só que o grande desafio em ter esse hidrante é porque a cidade estava em uma alta altitude, então, era impossível ter acesso à água. Tentaram instalar um poço artesiano, só que encontraram lençóis rochosos. Foi impossível a criação ter esse hidrante, então, enquanto essa instituição de longa permanência não cumpria as normas que eram impostas pelo Ministério Público, estaria com o Alvará vencido. Então, foram alguns desafios postos que pudemos observar enfrentados pela ILPI, por essa ILPI especificamente. só que os idosos continuavam sendo encaminhados pelo Ministério Público a essa instituição, mesmo apresentando essas falhas, não consolidar em sua plenitude o que era previsto nas normas. Mais adiante, fizemos um estudo estatístico da porcentagem dos profissionais de nível superior e não. Então, a maioria dos profissionais das ILPIs, das sete ILPIs analisadas, são técnico enfermagem, enfermagem que corresponde a 33%, dos profissionais de uma forma geral, de nível superior ou não. a maioria desses profissionais são técnico enfermagem, cuidador e médico. E aí, em menor presença, porcentagem assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta, como eu falei inicialmente, há um número reduzido de assistentes sociais, corresponde apenas 2% à presença de assistentes sociais na CSEP e ILPIs analisadas, estudadas. Então, isso traz grandes implicações, a pequena participação de assistentes sociais, há impedimento na garantia do acesso aos direitos, para que os direitos da pessoa idosa sejam consolidados, aplicados, há impedimento nas devidas mediações, intervenções, porque o assistente social tem um papel imprescindível, fundamental, na garantia do acesso aos direitos dessa pessoa idosa, como a questão também de violência. No nosso artigo, apresentamos que as mulheres, principalmente, sobretudo, as mulheres idosas são as maiores vítimas de violência. Então, encarrega consigo a questão do gênero. Elas são, em sua maioria, as maiores vítimas de violência, as mulheres idosas. Então, podemos fazer também um recorte, uma análise sobre esse aspecto, a questão de gênero. E, na nossa análise, constatamos que em um dessas ILPIs, uma idosa foi institucionalizada por conta de denúncias feitas, denúncias que foram feitas por familiares. Essa idosa era vítima de violência cometida pela própria filha. Ela foi encontrada num quadro severo de desnutrição. ela fracionava alimentos. Então, o alimento, por uma questão de sobrevivência, em decorrência disso, ela foi institucionalizada, passou a morar nessa ILPI. Então, sobretudo, as violências são patrimoniais desses idosos que são institucionalizados. Dos demais recursos humanos que podemos analisar nessas sete ILPIs, em maior proporção, maior quantitativo, está cozinheiro, faxineiro e lavador. Então, podemos perceber que essas ILPIs cumprem bem a questão de higienização, ao contrário do que é apresentado num documento da quinta caravana da pessoa idosa. Então, há um grande quantitativo de cozinheiro, faxineiro e lavador e menor entre vigilante, zelador, copeiro e auxiliar administrativo. E também podemos perceber um número reduzido de enfermeiro de nível superior. O enfermeiro tem um papel fundamental no cuidado da saúde dessa pessoa idosa. Nas normas, preconizam que deve conter pelo menos um técnico de enfermagem para cada dez idosos e cuidadores competentes. podemos analisar um grande quantitativo de técnico de enfermagem, porém, um número reduzido de enfermeiro ou profissional de nível superior. Há uma grande demanda também por fisioterapeuta e fonaudiólogo em razão de muitos idosos serão cometidos pelo AVC. apresenta um número muito reduzido desses profissionais. Em síntese, em suma, foi o que nós pudemos analisar. Trouxemos, apresentamos sobre a importância nesse capítulo do assistente social e também a articulação com os demais profissionais e também a importância da atuação do trabalho em rede com as demais instituições, sobretudo a importância do Ministério Público na garantia, na promoção do direito dos idosos e também ter um papel fiscalizador. Mais adiante, Misselani pode explanar melhor o objeto dela de estudo, a pesquisa, que foi no que concerne a atuação, o surgimento da profissão de serviço social juntamente com o segmento idoso. Ela fez uma análise de conjuntura, de perdas de direitos direcionados ao segmento idoso, como essas ILPIs surgiram no Brasil, iniciaram, ela vai trazer melhor, mais detalhado a respeito dessas questões. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. muito obrigada, Luana, por sua brilhante apresentação. Você trouxe o retrato do papel do assistente social e da configuração dos profissionais nas ILPIs estudadas e apresentou a pesquisa que foi desenvolvida em 2017, a partir de 2017, que teve continuidade, mesmo quando vocês já tinham concluído o curso de serviço social. Muito obrigada, Luana. Eu quero chamar Micelane Lima, que participou também da autoria deste artigo e que está conosco, para fazer as suas considerações, a sua apresentação, complementando aquilo que Luana apresentou agora sobre o artigo O papel do assistente social nos abrigos e ILPIs e a interdisciplinaridade no trabalho com idosos. Micelane, com você a palavra. Eu consegui? Pode abrir a tela. Quero dizer, registrar a presença aqui dos alunos da disciplina Gerontologia Social e Ética Profissional que estão nos escutando. Isto está sendo mais do que uma aula para o pessoal da turma de Gerontologia Social. E, com vocês, eles estão aprendendo também a fazer pesquisa e a ter mais informações sobre o mundo da gerontologia, sobre o mundo da pessoa idosa, sobre a situação de vida, as condições de vida das pessoas idosas, nesse artigo enfocando a situação de abrigamento. Micelane, boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Estão, sim. Desculpa, eu, como não costumo entrar continuamente, não tenho esse acesso aos aparelhos, não costumo, né? Fique à vontade. Peço desculpa a todos e cumprimento a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e agradeço à professora Alexandra Mustapha. Ok, gente? Vou dar continuidade aqui, como Luana havia falado, né? Sobre as ILPIs, assim foi construído o trabalho. E o meu, né? O primeiro tópico tem falado do capital e suas transformações como estamos inseridos dentro desse modo capitalista e o olhar que ele tem, né? Sobre o envelhecimento humano, né? Que nós somos, trabalhamos, 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 e chega um momento que está passando sempre adiante repensar no envelhecimento aqui em nosso país que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Somos, quer dizer, somos classes trabalhadoras, somos classes trabalhadoras, e quando atingimos aquele momento, né? Que é o de aposentadoria, de dar entrada no INSS, em outras instituições públicas as quais, né? As quais temos os direitos, muitos são negados, e é preciso a intervenção dos profissionais, como do CRAES, do CREAS, e também até do próprio espaço, como o INSS. Tivemos mudanças recentemente, né? Quanto o tempo para dar entrada no INSS, tivemos essas alterações que afetam de alguma, afetam, né? O envelhecimento, que é o momento que aí você passou a fase da vida contribuindo, contribuindo, e naquela fase que você mais precisa, isso é tirado. E aquele mito, né? Aquela somos levados a pensar dentro dessa sociedade que só servimos enquanto trabalhamos, enquanto servimos ao capital. não é pensado naquele momento de lazer, no envelhecimento saudável. E aqui no Brasil, né? Temos a ação do SESC que tentou de alguma forma trabalhar essa situação do envelhecimento não só com as pessoas que trabalhavam, mas que a própria família que também estava envelhecendo daquele usuário. Foram poucas, as ações voltadas a outras áreas que tiveram esse mesmo planejamento, essa mesma intenção de melhorar a vida da população que está envelhecendo. É preciso repensar não para amanhã, mas sim para agora. Por que deixar para amanhã e só repensar no futuro o que é o envelhecimento? Todos nós estamos de envelhecimento. E esperar só para as próximas gerações, só para amanhã. Se todos estamos nesse plano, temos que agir agora, entendeu? Porque essas pessoas também que já estão com idades mais avançadas, elas também estão aguardando resposta, elas estão precisando de apoio, de incentivo nosso para melhorar a situação delas. Levando esse modo capitalista que a gente tem, que já pendura o que, como Harvey descreve, há 200 anos, e ele sempre se encontra alternativas, modos de se reerguer, que as crises que colocam na sociedade, leva a sociedade a pensar que a crise está acontecendo não no governo e outro, essas crises são contínuas, é o círculo dele, que é esse círculo vicioso que sempre tende a continuar, na humanidade, ele se flexibiliza, interrompe leis, modifica tudo a favor dele, que é o que a gente tem encontrado no INSS que vem se alterando com essas mudanças na administração. Partindo para o papel, o assistente social dentro desses espaços, que é um número como a Luana citou, pequeno, que isso não deveria ocorrer, é preciso as ações desse assistente social até para facilitar um acordo, essa vivência entre as instituições, esse deslocamento, esse encaminhamento, os encaminhamentos, essa mediação, conversar entre as instituições, porque um assistente social pode facilitar com o encaminhamento para um projeto que o usuário precise na área da saúde, de algum projeto que tenha, que exista dentro de um CRAS e um CREAS, e orientação sobre os direitos como a lei, a política do idoso, como também a gente tem conhecimento do estatuto do idoso, que é de grande importância, e sempre está fortalecendo esse conhecimento dentro do espaço que ele está trabalhando, que é dentro das ILPIs, que o qual recebe esse público idoso. Outra situação que também a gente tem que relatar é que o modo como essa sociedade vem tratando os seus idosos, que isso fica claro dentro das últimas ações, nisso, que outro ponto necessário é como se tem feito essa visão que tem ocorrido em relação ao público idoso, essa visão reducionista, que ela só se apega a aspectos como biológicos, físicos, e que estão relacionados a algo que é externo, que é externo que não leva em consideração a mente, o aprendizado e as experiências que são vivenciadas pelo aquele idoso que ele tem muito a oferecer na conversa com ele, as experiências, tudo que ele já vivenciou, né, gente? E só é olhado aquela questão sobre a dependência, a dependência financeira, olhando para o idoso como se fosse um peso dentro da sociedade, onde ele trabalhou, e temos ainda, é um estigma, é um estigma que se pendura, e por mais que você tem que estar sempre como profissional explicando ao idoso, que ele deu, sim, a contribuição dele dentro da sociedade, que ele tem um espaço, sim, que ele está em processo de envelhecimento, mas ele pode continuar contribuindo no cotidiano com as experiências dele, não se vendo como este modo capitalista se vê, nos vê, como descarte, e mudar essa situação, unindo forças para apoiar esse público de idosos. pronto, outro ponto que a autora também discute, que também é discutido, é o direito a voz, dele ter voz durante o processo de trabalho, se ele mesmo se decidir, eu quero continuar trabalhando, eu mentalmente estou bem, ele que possa decidir quando ele tenha mais liberdade enquanto isso. E outro ponto que é interessante, né, é que a sociedade vem aumentando, nós estamos vendo isso nas estatísticas, que não é só nos países desenvolvidos que está aumentando esse público idoso, aqui no Brasil, na pirâmide etária, nós também já estamos percebendo esse aumento do público idoso, então temos que repensar nossa política, né? Outra questão, né, que também está na lei do estatuto do idoso, que aqui no Brasil, né, é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade, agora quando é para o benefício de prestação continuada, ele começa da entrada no INSS a partir dos 65 anos de idade, que poucos desconhecem relação a isso, a partir dos 60 ele já é considerado idoso, e também no estatuto trata situações como habitação, moradia, e a habitação é a respeito dela que nós viemos tratar nas ILPIs que foram, cresceram, começaram aqui no país na década de 1960 com a questão, assim, com a visão preconceituosa em relação às instituições, sim, tem situações, situações dessas instituições que tem, vamos dizer, não bem intencionada como, mas aqui nós estamos tratando da qualidade de como elas podem se adequar à vida desse usuário, como ela pode servir esse idoso, como pode ser esse espaço com higiene, com limpeza, com profissionais como assistentes sociais e a adequação desse serviço com com quais eles merecem e merecem ser respeitados quanto a isso. E, assim, na década 60, esses espaços conhecidos como asilo, eles serviam como um isolamento e não hoje que eles podem estar em uma rua como uma casa, né, dependendo das características da ILPIs, mas antes eles ficaram em áreas rurais, distantes das cidades, então, criou uma visão negativa sobre o espaço, como se fosse para quem estivesse só adoecido, que o idoso que vivesse lá fosse todo doente, em situação de caridade, de extrema pobreza, e hoje a gente sabe que a realidade não é essa, que tem abrigos que são financiados pelos parentes do idoso ou pelo próprio idoso ou de certa forma mista, que também recebe algum incentivo público para continuar funcionando, né. Alguns espaços ainda permanecem com o nome de abrigo, modificou esse nome de asilo, e também esses espaços de certa forma cresceram tanto que tem sido lucrativo para alguns. E como a Luana falou anteriormente, tem situações que envolvem violência, mas nem todos os municípios têm essas instituições de longa permanência que são financiadas de certa forma com dinheiro público. Muitas vezes quando o idoso entra dentro desse espaço, o assistente social tem que recorrer ao INSS para, de certa forma, esse ser um dos recursos que vai manter aquele idoso dentro daquele espaço. E retornando ao assunto, tem situações de violência, dependendo do município que vai receber aquele idoso, que isso aí pode envolver ações do CREAS, do Ministério Público, os dois juntos, não é isso? Para que ele, aquele idoso seja cuidado com respeito devido. E é isso que cabe ao profissional, essa orientação sobre os direitos de um idoso, não é isso? Partindo para outro ponto. Pronto, hoje em dia, né, nessa ação envolvendo a caridade não é comum, não se vê com essas instituições localizadas distante do centro, o objetivo é que elas sejam mais centralizadas possível. Pronto, eu falei da prática, né, que tem sido geradora de lucro. outro ponto. Pronto, que a última pesquisa que foi realizada, né, realizada no Brasil, a população vem sendo destaque nas estatísticas desde 2017, que apresentou alto crescimento chegando a 30 milhões de pessoas, então é um número significativo de pessoas que estão envelhecimentos, em processo de envelhecimento, que já estão envelhecidos, né. Não olhar para o idoso como como é um peso na sociedade, porque são pessoas que passaram anos se dedicando ao trabalho e que não é porque ele não está, como eu disse anteriormente, não é porque ele está envelhecido que ele tem que ser descartado, que isso é um absurdo, esse, ainda esse pensamento atrasado que nós só funcionando, só temos serventia enquanto estamos trabalhando, temos que pensar na nossa qualidade futura, envelhecer com saúde, ter acesso ao lazer, ter acesso habitação, assim como está postando na política do idoso como no estatuto. eu já tratei com vocês, não foi? Pontos das políticas sociais, que elas são construídas a partir de uma de um diálogo, de uma conversa, de reuniões, até que cheguem e sempre com a participação também do público idoso, porque quem também usa essas políticas é o público idoso, então as políticas sociais elas não são elaboradas e implantadas de qualquer jeito sem ter uma participação do público idoso que de fato sabe quais são as suas necessidades. gente, agora eu passo a conversa, como já foi a minha abordagem, já foi longa com vocês, eu consegui de maneira curta colocar o que tem dentro do artigo que foi construído juntamente com Luana, que foi sobre o tratamento dentro das ILPIs, as mudanças que ocorreram e sobre o processo natural de envelhecimento desse público e o quanto as famílias têm que colaborar, né, estar junto também nesse processo, porque não é só você colocar também, porque o profissional, o assistente social, ele também trabalha no fortalecimento de vínculos e dentro das ILPIs tem também situações que o idoso teve o vínculo rompido, então há também esse trabalho profissional do assistente social que é o convite da família a participar dentro desses espaços que é para fortalecer esse vínculo muitas vezes existe essa falta de diálogo o idoso sofreu algum tipo de violência dificuldade dos parentes de chegar até o espaço o abandono que é uma questão muito tratada principalmente quando envolve casos que é direcionado ao ministério o CREAS encaminhados pelo CREAS não é isso então a autora como vocês viram no artigo ela cita que o olhar sobre o idoso e que a família toda tem que ver isso de forma natural e estar junto com aquele idoso de certa de certa forma acompanhando o ritmo que é do envelhecimento dele porque todos nós estamos estamos sujeitos a esse processo de envelhecimento e ela não e ela tenta de certa forma até porque aqui no Brasil tem esse olhar como ela tratou na década de 70 esse olhar preconceituoso sobre as instituições de longa permanência e dizendo que como elas devem ser né e colocando destacando pontos é usando até as leis políticas e quebrando esse mito que todas as instituições são ruins e que o idoso naquele espaço ele não tem acesso ao lazer ele não tem acesso ao diálogo ele não tem acesso à cultura pode ser diferente disto ok eu estou passando a minha eu terminei de maneira assim breve eu estou concluído viu a minha fala e Michelane muito obrigada você trouxe reflexões importantíssimas sobre a situação do idoso na sociedade capitalista e a sua condição de vida numa ILPI e numa instituição de longa permanência em relação a este há vários comentários sobre a apresentação de vocês não é parabéns pelo excelente livro parabéns informação de informação de a explicações necessárias para nosso conhecimento então a gente percebe o quanto é importante a socialização da pesquisa e essa pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa e quantitativa e ela iniciou também analisando a natureza dos abrigos e suas implicações sociais políticas e ideológicas então dando continuidade à apresentação da pesquisa neste livro nós vamos chamar Tânia Aline de Andrade que escreveu o artigo junto com Fabíola Dionísio mas que por motivos de trabalho Fabíola não pode não pode estar presente então o artigo é intitulado condições de vida da pessoa idosa nos abrigos e LPIs natureza dos abrigos e suas implicações sociais políticas e ideológicas com você Tânia a apresentação do artigo Boa tarde a todos e todas eu me chamo Tânia fui aluna da professora Alexandra como as minhas colegas também já iniciaram aqui a fala não sei se vocês estão conseguindo me ouvir eu acho que consegui tá muito, Tânia tá ótimo certo ok bom de início de introdução podemos dizer que diante da atual conjuntura que a gente vive econômica social e política nosso país que atinge negativamente os direitos sociais então a gente naquela época era o governo de Michel Temer então estava toda aquela polêmica por cima da questão das reformas da previdência então ele começou a atingir algumas questões sociais e hoje em dia a gente vê o quanto que também tem atingido algumas questões de direitos sociais também então no contexto da disciplina como o Ana também trouxe de gerontologia professora a gente decidiu fazer essa presteja de campo para analisar os impactos do relatório que ela falou que é a quinta caravana realizada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos em 2002 e aí diante desse artigo desse texto que a gente baseou então a gente pensou em fazer em analisar alguns desses abrigos só que não foi possível analisar esses abrigos então a gente começou a mudar um pouco e a gente partiu para a questão de analisar os abrigos do nosso próprio estado aqui da nossa própria comunidade de áreas vizinhas de Recife de Olinda algumas de Paulista então a gente começou a a sair pesquisando alguns abrigos para a gente analisar bom como a professora disse o nosso artigo meu e de Fabíola ficamos para analisar a questão da natureza e as implicações sociais e políticas e ideológicas dentro desses abrigos então diante da impossibilidade de fazer essa visita naqueles abrigos a gente tomou decisão de investigar a situação de alguns abrigos de idosos aqui em Pernambuco aí então passou a ser a identificação dos impactos do relatório da quinta caravana tendo em vista a criação do estatuto de 2005 a reamignação que é a RDC 283 que a gente se baseou como um marco regulatório para esses abrigos que é justamente o que regulamenta como esses abrigos devem ser devem funcionar a regulamentação funcionamento dessa instituição eles definem como instituições governamentais e não governamentais de caráter residencial destinado a domicílio coletivo das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos então é conhecer analisar a natureza o funcionamento dessas organizações a partir das legislações em vigor a gente também deu uma olhadinha também na questão do estatuto do idoso também em alguns planos internacionais como de Viena de Madrid também então baseado em vários artigos que a gente veio lendo durante a disciplina foi bem rico então a gente participou justamente dessa área e foi bem interessante essa pesquisa o presente artigo irá se debruçar sobre a natureza das RPIs e muito tem a ver com o contexto social que os mais velhos são inseridos caracterizado pelo desprezo face à concepção que lhes é atribuída de pessoas descartáveis como o Michelin trouxe a questão e que reflete a condição de historicamente os velhos têm assumido na sociedade como um retrato de Bovéol no seu livro A Velhice a gente também trouxe a gente também leu algumas partes desse livro de A Velhice Bovéol essas condições do velho hoje em dia é escandalosa como ela cita no seu livro A Velhice ainda é uma grande preocupação da sociedade humana pois o corpo ao longo do tempo vai se enfraquecendo então a inserção da mulher no mercado do trabalho é a consequência da diminuição das condições objetivas para que ela possa manter o mesmo nível de atenção e dedicação no exercer do interior da família aquela possibilidade responsabilidade do cuidado das crianças e dos mais velhos os idosos em especial das famílias mais povos passam a ser abandonadas a viver nas ruas ou em abrigos como a gente vê que realmente hoje em dia a gente vê muitas pessoas mais velhas ou elas estão em abrigos ou elas estão na rua muitos idosos eles vivem na rua com mendigos ou eles estão em abrigos filantrópicos a gente vai falar mais um pouco a frente vale ressaltar que a questão do envelhecimento passou a ser objeto de preocupação também das relações internacionais que a gente veio refletir sobre a questão da conferência de Viena de 1982 e a de Madrid de 2002 esses planos serviram como recomendação para a elaboração de políticas para idosos no Brasil contemplado na Constituição Federal de 1988 nas décadas que se sucederam mas também apresentaram algumas limitações por razões que extrapolam os limites do tema que este artigo propõe tratar poderão ser abandonados em futuros textos sobre a temática do envelhecimento a gente vai o nosso texto a gente utilizou o método adotado pela pesquisa foi o dialético histórico crítico de Max o objetivo principal do artigo é apresentar dados sobre a natureza do abrigo de idosos no Brasil obtidos a partir da pesquisa desenvolvida em 2017.2 e 2018.1 que foi um estudo de campo a partir de visita de alguns abrigos de idosos em Pernambuco que inclui estudo bibliográfico do homem mental a partir de acesso de dados do IPEA texto de estudiosos sobre a temática então basicamente é uma questão introdutória agora a gente vai partir para a questão da problemática como foi dito o envelhecimento é um fenômeno difícil de definir pois vai além de um conceito biológico de um processo que envolve uma relação com o próprio corpo com o tempo com o envolvimento cultural com a participação social entre outros fatores sendo assim concordamos com Caldas em 1992 quando ele afirma que o cidadão é velho não apenas porque seu organismo está em processo de declínio biológico mas sobretudo porque assim é decretado como as meninas também trouxeram a questão de que o sistema capitalista ele coloca isso para a gente de que a gente só serve para a sociedade se a gente for produtivo se a gente estiver trabalhando está contribuindo para a sociedade então a partir do momento que a pessoa se torna velha que a pessoa se aposenta então para a sociedade é como se fosse um despeso é uma despesa é um custo para a sociedade a felice passa a ser vista como uma despesa como um investimento cujo investimento se torna desnecessário para o Estado e o velho passa a ser visto como improdutivo e consequentemente inútil para os fins daquela sociedade então você passa mais de 30 anos trabalhando para ser chamado de pessoa inútil é um absurdo o modo produtivo transfere para o âmbito privado a responsabilidade de arcar com as demandas sociais que a gente vai ver mais na frente e a gente trouxe a pesquisa que vai constatar que de fato isso é uma realidade o Estado ele não se preocupa com a questão de envelhecimento e a gente vai ver mais na frente nos dias atuais o número de idosos vem crescendo e a estimativa desse crescimento é que em 2050 o percentual de pessoas acima de 60 anos corresponderá a cerca de 30% da população do país isso é dado do IBGE de 2008 esse aumento do número de idosos déficit ao desenvolvimento da ciência principalmente na área da saúde que trouxe avanço das possibilidades de aumento da longevidade a partir da criação de novas formas de tratamento e prevenções controle de doenças então a gente vê que há uma pendência para mais pessoas ficarem mais velhas então é preciso a gente ter esse cuidado de ter políticas públicas para esse público então a obrigação da família então é a obrigação da família da comunidade da sociedade do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a evitação do direito à vida à saúde à alimentação à educação à cultura ao esporte ao trabalho à cidadania à liberdade à dignidade ao respeito e às convivências familiares e comunitárias isso está lá no estatuto do idoso é bem interessante dar uma lidinha nesse estatuto porque justamente traz algumas coisas que a gente vê como é contraditório na nossa sociedade nesse sentido as instituições logo a permanência apresentam na maioria das vezes como um recurso de última instância para o atendimento à pessoa idosa infelizmente vivenciam a realidade de abandono e negação dos seus direitos e sua dignidade um relatório da Finta Caravana ele traz ele traz algumas coisas sobre a pesquisa que eles fizeram e eles dizem assim nos asilos de idosos não são concebidos como cidadãos são resquícios lembranças avulsas lamentos pessoas tratadas como absolutamente incapazes mesmo quando no gozo do pleno de suas faculdades mentais ou independente fisicamente não pode decidir o que quer ou que seja deve responder prontamente as normas internas definidas sempre por outros comer comer a comida que outra pessoa faça e outros preparam dormir acordar nas horas certas tomar medicação que lhes é dada a guardar guardar indefinidamente por nada então em grande parte das instituições não possuem sequer um direito ao nome próprio é uma coisa bem macabra mesmo o espaço que habitam não é seu espaço não dormem em quartos onde as camas quase se tocam junto aos outros idosos que jamais viram antes não possuem privacidade nem contam com mobiliário próprio que lhe permitam guardar seus próprios seus pertences e ter a eles acesso é justamente uma das questões que a gente trouxe é justamente as condições desses abrigos de trazer a questão como a gente trouxe o estatuto essa lei também RDC 280 e pouco que vai falar sobre algumas condições que esses abrigos devem ter para atender esse público então uma dessas é a questão da privacidade então a gente vê que como é muita gente muito idoso então fica meio que um quarto fica para vários idosos no mesmo quarto então fica com força um amontoado de pessoas junto uma das outras por isso que nesse momento de pandemia a primeira coisa que fizeram foram fechar os abrigos a gente viu o porquê porque esses abrigos eram praticamente uma pessoa estranha entrar lá contaminar aqueles idosos eles estavam completamente vulneráveis porque não tem nenhum distanciamento social dentro daqueles abrigos devemos considerar que um país capitalista nessa sociedade de modo de tratamento para com as pessoas idosas especialmente nos abrigos ou ILPRIs como é o termo mais atual é aquele de criar condições de sobrevivência para que o idoso possa esperar a morte veja que coisa não aquele que desfrute da vida é bem interessante essa questão que é um está no final da vida pronto é para morrer pronto acabou essa é a ideia aí eu trago algumas informações aqui da questão da velhice né que é justamente sobre o livro de Beauvais que ela é de 1960 e 1970 que ela traz uma pesquisa vou trazer de forma bem breve né que ela traz aqui ela diz que a pensão concedida a homens aos 60 anos tem 25 anos de atividade salariada e as mulheres tem 55 anos com 20 anos de atividade salariada isso ele ele traz de uma fonte da União Soviética que era a antiga URSS né então ele ele traz que veja que é uma sociedade socialista né ainda é uma sociedade socialista que você veja 25 anos homem tempo de contribuição e e a idade é 60 anos que aqui é totalmente diferente homem é 65 e contribuição é 35 anos né no tempo do regime antigo agora aumentou jamais a questão disso e as mulheres é 55 anos e 20 anos de atividade salarial aí no Brasil né muitos idosos aceitam ir aos abrigos ou quando as famílias decidem por eles ou devido ao fato de a família não ter recursos materiais e humanos para cuidar deles essa é uma realidade né porque existem muitos abrigos filantrópicos né a gente vai ver mais na frente e muitas famílias não tem condições de manter com as pessoas até porque é uma é uma idade onde se demanda muita necessidade necessidade de medicação muitas vezes são pessoas que já têm a questão da saúde debilitada então demanda mais verbas realmente da família não só deles né porque muitos desses idosos recebem um salário mínimo e é uma das questões também que a gente questiona dentro desse é justamente a questão de que quando você vai para um ILPI 70% né isso lá estipulado no estatuto né ele diz que 70% dessa renda desse idoso da renda do idoso 70% vai para esse abrigo né para cuidar né das questões né aí você vê que 30% dessa verba fica com ele para comprar remédio e tal outras coisas né então você percebe como é pouco né a questão de os recursos que são precisos idosos mais adiante a gente vai tratar da questão da metodologia como foi dito né a gente vai trazer questões de documentos né como a gente trouxe aqui algumas leis né baseadas tem algumas leis tem alguns o próprio livro né de Bovoió o método é o método dialético né de Max que a gente trouxe a questão da se debruçar diante da realidade né desses idosos e aí nós vamos debruçar agora sobre o resultado da pesquisa uma das principais considerações ser feitas dizem respeito a denominação ILPI ou abrigo de acordo com a pesquisa do IPEA a terminologia instituição de longa permanência para idoso foi sugerida pela sociedade brasileira de geriatria e gerontologia a SBGG como uma forma de adaptar o termo utilizado pela organização mundial da saúde né AMS para atender a função hídrica de que os abrigos assumiram ao responder a necessidade de renda e de habitação e posteriormente assumir também o atendimento de necessidades ligadas à saúde devido ao aumento de pessoas com redução de capacidade física cognitiva mental assim as ILPI foram caracterizadas como instituições que fazem parte da rede de assistência social e entregam também a assistência à saúde no entanto na literatura e na legislação encontra-se as referências do IPEA né alguns estudos que a gente trouxe do IPEA o que se refere à natureza jurídica dessas instituições a pesquisa de campo revelou que 83% dos abrigos visitados são de caráter filantrópico e 16% são privados não tendo sido registrado nenhum percentual para os abrigos ou ILPIs de natureza pública ou seja não tem segundo essa pesquisa do IPEA né não tem nenhum abrigo público né segundo essa pesquisa e aí é aqui traz a questão do IPEA não isso aqui já é do JEP isso o perfil de abrigo dos idosos pesquisados então a pesquisa da gente trouxe o seguinte dado um abrigo que a gente pesquisou era privado né ou seja pago né cinco eram filantrópicos então maioria né filantrópica ou seja ou seja total de seis abrigos né a gente a gente analisou e aí a gente viu né que são 16% isso equivale a 16% de privados e 83% de filantrópicos então a maioria desses abrigos são filantrópicos a pesquisa do IPEA né a gente vai trazer agora foi localizado 3.583 instituições no território nacional né eles analisaram o território brasileiro que moravam 83.870 idosos o que significa 0,5% população idosa a grande maioria das instituições brasileiras é filantrópica 65,2% incluindo as religiões incluindo as religiosas no Brasil poder público responsável por 6,6% das ILPIs e as instituições da administração privada e com fins lucrativas são 28,2% como pode ser constatado na análise de uma tabela que eles trouxeram aqui tem quilantrópicos 65,2% privados 28,2% e público 6,0% você veja como a gente falou no começo da pesquisa da minha fala que a questão da política pública para o idoso é bem escasso quando o poder público você vê quanta falta de responsabilidade do poder público em relação a esse público em Pernambuco segundo os dados de projeto humanitário é um artigo que a gente encontrou ele traz dados de 2014 e 2015 a gente vai observar agora o perfil aqui em Pernambuco no estado de Pernambuco em 2014 a pesquisa identificou 162 ILPIs e dessas 69 são filantrópicas 5 são públicas que está dentro de Recife Custódia Pombo e Marial e 88 são privadas foram visitados 50 municípios do estado de Pernambuco destas 42 são identificadas como ILPIs de caráter filantrópico a maioria com vínculo direto a uma instituição religiosa católica evangélica ou espírita uma dessas três então você percebe que já aqui em Pernambuco a maioria a maioria também é de instituições privadas instituições que não são dos órgãos públicos então a gente percebe o quanto que o estado ele não tem uma certa responsabilidade com esse público então a gente concluiu algumas análises sobre esses dados então a primeira análise é justamente o estado historicamente não tem se preocupado em investir em políticas públicas sociais para idosos sendo relegada à sociedade civil esta responsabilidade a gente vê claramente isso pelos dados 62% no Brasil 69% filantrópicos aqui em Pernambuco então é bem lógico isso que de fato não é uma responsabilidade do poder público só 6% está de responsabilidade do poder público a segunda análise que a gente trouxe as razões que levam o estado a não assumir os custos sociais com os idosos ele diz na ideologia que embasa seu caráter neoliberal especialmente nos últimos anos delimita um papel mínimo do estado no social e o máximo para o capital mesmo que isso represente a perda de direitos sociais em prol do desenvolvimento econômico capitalista e acumulação a gente percebe que pela pela ideia da neoliberal de que para eles não é a questão do direito como a gente vê os neoliberais eles privam pelo mercado pelo mercado livre então para eles o direito não é direito é uma mercadoria então para eles é muito fácil que as pessoas paguem para terem algum conforto então de certa forma o estado coloca nas mãos de mãos privadas para cuidar dos nossos idosos que tanto trabalharam para contribuir para o nosso estado ao contrário do que acontecer nos países socialistas a tendência na sociedade capitalista é transformar o direito em ajuda e desconsiderar as necessidades sociais especialmente a que dizem respeito a renda alimentação moradia assistência à saúde da pessoa idosa então você vê que a questão da ajuda ainda é muito forte no nosso país em termos de políticas públicas um segundo um quarto ponto ele diz que a tendência portanto aqui para enfrentar é que muitos idosos não terem como viver sozinhos decorrem aos abrigos filantrópicos ou passem a viver nas ruas com mendigos por falta de renda e moradia a gente percebe como eu como eu falei que o motivo dessas dessas pessoas maria desses abrigos dessas ILPIs serem filantrópicos é exatamente o fato da questão da pobreza dessa população muitos quando a gente fez a pesquisa muitos dos idosos que a gente pesquisou muitos deles recebiam um BPC então um BPC é um salário mínimo então muitas das famílias não tem condições de manter esses idosos dentro de casa muitas vezes são casas pequenas apertadas que não dá condições mínimas para esses idosos sobrevirem muitas vezes eles são de fato descartados dentro desses abrigos e aí os abrigos de certa forma como foi falado aqui eles funcionam como uma espécie de um lixão uma colega da gente trouxe aqui Luana que ela falou que o desabrigo ficava próximo de um lixão era praticamente dizendo que pode ser em qualquer lugar para colocar nossos idosos porque eles estão morrendo mesmo então a gente falou que vai colocar em qualquer lugar a natureza filantrópica dos abrigos deve ser questionada já que o idoso deve contribuir com a parcela de 70% de sua renda para gastos de alimentação vestuário moradia e serviço de saúde na realidade em muitos casos as ILPIs não tem condições mínimas desses idosos devendo portanto buscar ajudas e parceria com outras instituições de natureza privada tendo em vista que o Estado não contribui em nada com os gastos para a manutenção dessas instituições então a gente percebe claramente que 70% se vocês já fizeram um cálculo o salário mínimo hoje está em volta de R$1.100 então 70% desse valor é nada mais que R$770 isso você tirando de R$1.100 o que sobra para um idoso é R$330 só isso para comprar remédio para comprar alguma coisa que as instituições não dispõem para eles então você percebe o quão é pouco a condição desses idosos a maioria deles recebe um salário mínimo porque não é só se você você foi um empresário se você se você for um empresário você não vai ficar em uma instituição filantrópica você vai ficar em uma instituição privada que dá um certo conforto porque você está pagando dá um certo conforto a mais porque você está pagando mas você percebe que a maioria dessas pessoas ganham um salário mínimo ou ganham um BPC então é praticamente não tem como a pessoa sobreviver desse jeito e a gente até fala a questão também das próprias pessoas que trabalham nesses ILPs que a gente viu pelo trabalho de Luana que muitos são voluntários então as instituições não têm condições de pagar funcionários eles se viram na verdade com pessoas que vêm com boa vontade de querer poder estar ali principalmente profissionais que realmente não têm condições deles pagarem médicos advogados são tudo voluntários não têm condições deles pagarem um profissional desse um profissional desse é que é mil, dois mil três mil reais um salário de um funcionário desse então é insustentável para essas instituições sobreviverem também um segundo um próximo ponto que a gente traz é que se a renda integral do idoso não é suficiente para entender suas necessidades básicas imagina-se que estes que habitam os abrigos podem fazer com 30% que lhe restam aqui levamos em consideração que a pessoa idosa tem muitas necessidades gente a gente fala da gente que não temos assim né pessoas jovens pessoas mais adultas que a gente não tem assim vamos dizer não tem tantas doenças cada caso não é um caso né mas uma pessoa idosa normalmente tem muitas outras necessidades né são pessoas que tem diabetes hipertensão né então são pessoas que precisam tomar medicamentos que às vezes são caros né também tem outros medicamentos que são caros eu digo isso porque eu moro com uma pessoa que é idosa e que o salário dela praticamente não está dando para ela se sustentar e comprar as coisas para ali olha que ela mora com a gente né ela não mora no abrigo né inclusive até a gente até questionou essa questão de que 70% né do salário se ele fosse para um abrigo seria para a instituição você vê que é muito pouco né para essas pessoas então 30% o que que 30% de um salário mínimo a gente viu aqui dá 330 reais isso a gente tomando como base né o salário de agora né que é 100 que é 1.100 reais imagina quando era né quando era 1.045 né então você vê como é insuficiente e por fim deve se considerar o fato de que em sendo natureza filantrópica ou privada todos os abrigos pesquisados apresentam uma íntima ligação com as religiões já que constitui como forma de assistência historicamente destinada a prática da caridade das igrejas a pesquisa foi realizada em 3 abrigos administrados pela igreja católica 2 da religião espírita e 2 igreja protestante o fato que nos chama a atenção no tocando até esse aspecto é que não só a assistência continua sendo uma prática considerada como objeto de caridade como a política pública e social também confinada de que a atribuição a estas instituições que é em sendo espaço que acolham as pessoas idosas fazem uma relação direta com a velhice e a preparação ou a espera da morte essa é a condição dos nossos velhos o que nos preocupa de fato é o caráter alienante da perspectiva da religiosa de vida a questão de que esses abrigos por serem a maioria filantrópicos ou é a maioria é pela igreja católica dos que a gente pesquisou 3 são católicos 2 protestantes e 2 espíritos então a maioria é católico e aí muitas vezes eles são muito não tem outras coisas para se fazer com eles como a gente estava até comentando entre a gente quando a gente estava fazendo a pesquisa de ter sei lá uma biblioteca um espaço para palestras com eles que os idosos não é porque eles estão num abrigo que eles precisam ficarem parados bitolados de não fazerem nada muitos muitos deles estão ali por não ter condições mesmo então não é porque eles estão ali porque eles pronto acabou morreu não precisa fazer mais nada então a gente vê a questão de que a gente deve também achar que não só a questão religiosa de ter cultos nessas instituições que muitas vezes um dos abrigos que eu fui mesmo fica no terreno de uma igreja a igreja ela cedeu esse terreno para fazer esse abrigo então praticamente a única diversão vamos dizer assim é os cultos que acontecem nesses abrigos então não existe outras fontes de cultura para esses idosos se diversificarem então não existe inclusive uma das questões que a gente trouxe é justamente quais eram algumas formas que eles faziam de fazer algum passeio sei lá de ir para alguma viagem que às vezes tem caravanas que levam idosos para conhecer lugares então basicamente a maioria não tinha muito o que fazer às vezes quando vinham pessoas voluntárias que iam lá fazer algumas atividades com ele faziam música e tudo mais mas basicamente era só bem básico bem voluntário não tem uma coisa assim que possa estimular eles de fazer com que eles fossem cada vez mais buscar conhecimento o que a gente conheceu na disciplina algumas instituições que trabalham com idosos que trabalham na questão de didática com esses idosos de ler livros de fazer atividades culturais de fazer algumas atividades de cursos alguma coisa assim então é importante fazer outras coisas além de questão religiosa que às vezes até uma pessoa idosa ela está ali mas ela não gosta daquela religião então ela não é obrigada a seguir aquela religião então a gente percebe o quanto que é alienante nesse sentido então para concluir para a gente para concluir fica claro que a grande maioria das instituições são filantróficas filantróficas são de renda própria é um grave problema a população idosa se encontra em situação de negligência de descaso extremo de abandono são desfavorecidos pelo Estado que não cumpre com suas responsabilidades deixando as instituições filantróficas privadas os cuidados para com os idosos a mercê de caridade alheia que muitos esses estudantróficos buscam recursos para justamente ajudar nas despesas da própria instituição então é basicamente eles buscam esses recursos na maioria das vezes porque não dá condições não tem condições de manter a instituição só com a renda do idoso o total da descrença nas políticas voltadas para o público eles não se descobrindo obrigados a aceitar qualquer qualidade de vida ou viver em verdadeiros depósitos de pessoas então em tempo de pandemia desse mesmo a gente percebe o quanto que a gente não tem cuidado algum com esses idosos porque só uma pessoa contaminada dentro de um abrigo daquele por isso que foi uma das primeiras coisas que isso foi justamente não houver mais visitas dentro dos abrigos que assim ao meu ver é uma questão até polêmica também a questão das visitas muitos familiares nunca vêm visitar os idosos é basicamente como diz aqui é realmente um total depósito de pessoas infelizmente que é isso que a gente vê nos abrigos a lógica dos abrigos portanto permanece perversa a gente viu na caravana e a gente continua vendo na pesquisa que a gente fez já contém uma visão assistencialista não corresponde à diretriz da política de assistência contida na LOAS e no estatuto do idoso então a gente vê que a questão de condições mínimas para aqueles idosos é muito pouco a gente percebe como é apertado é desproporcional para a questão pessoal daqueles idosos a questão da personalidade deles cada um tem uma questão pessoal que elas precisam ser individualizadas a religião ela a gente trata que ela de certa forma aliena os seres humanos como Max vai retratar sobre o pensamento dele visto que se distanciam de uma forma crítica da realidade social da qual estão inseridas porque a religião ela de certa forma você de certa forma você impõe aquelas pessoas a religião porque se você está naquela instituição você é praticamente vamos dizer assim forçado a participar dos cultos porque se você está numa instituição católica você vai participar da missa católica se você disser que não pode participar você é como uma pessoa estranha porque essa pessoa não quer participar então é meio alienante pelo esse fato porque a pessoa tem direito a escolher né então visto que a distância de forma crítica né então o que acontece com os idosos não dispuseram de recursos financeiros como aposentadoria ou BPC oferecido para essas pessoas né com deficiência de idade né assim um dos questionamentos é justamente isso o que acontece com os idosos que não dispuserem de recursos financeiros como aposentadoria ou BPC né no caso é uma questão que a gente até trouxe essa polêmica né se uma pessoa não tiver recursos ela então ela não fica na instituição é uma questão realmente polêmica né porque no próprio estatuto ele diz que tem que ser 70% da renda mas se o idoso não tiver renda aí o que acontece vai ser colocado para a rua é uma questão bem polêmica né e aí tem um outro questionamento não aí coisa é basicamente isso mesmo ótimo muito obrigada Tânia muito obrigada você trouxe reflexões importantíssimas sobre a contextualização das ILPIs dos abrigos no Brasil mostrando essa situação de forma particular a partir da pesquisa e dados natureza condições de vida importantíssimas essas reflexões na verdade se a gente tivesse que falar eu acho que a gente vai ter oportunidade de particularizar cada artigo para a gente ter uma discussão sobre cada artigo porque o valor de cada um deles é imenso eu só queria lembrar que na verdade como são muitos artigos ainda tem várias pessoas eu vou controlar um pouquinho o tempo tá certo das próximas pessoas eu vou dar um avisozinho quando tiver faltando três minutos para ir concluído para que a gente perceba tenha a oportunidade de ter a totalidade do livro hoje mas quero dizer que essas considerações são importantíssimas porque são fruto de pesquisa então elas são muito ricas e merecem um estudo aprofundado particularizado em cada artigo então lembrando que a Luana e Micelane mostraram a questão do trabalho alienado na sociedade capitalista que coloca a pessoa idosa numa situação depois de tantos anos de trabalho para outros confins outros de atender necessidades de outros esse é o trabalho alienado e assim como Tânia coloca a questão da religião como elemento de alienação nas ILPIs filantrópicas então a gente dedicou também um capítulo especial para discutir a alienação no capítulo ideologia alienação e conservadorismo os desafios à ética e ao serviço social esse capítulo foi escrito por duas autoras Agnes Karine e Jéssica Jéssica Santos eu não estou conseguindo colocar Agnes para dentro Boa tarde Agnes disse que já estava no link deixa eu ver se eu consigo colocar agora eu não estou conseguindo colocar alguém vai ter que sair para que Agnes possa entrar porque o estúdio tem limite de seis pessoas eu pensei que eram de dez eu vou eu vou ter que sair agora no momento eu vou sair agora tá certo? muito obrigada Tânia foi excelente a sua exploração parabéns obrigada tchau pronto então com a palavra Agnes Agnes Karine sobre a questão da ideologia e da alienação boa tarde queria primeiro agradecer a professora primeiramente pelo convite do nosso artigo nesse livro riquíssimo e também pelo convite da gente estar aqui participando desse momento tão importante né eu e Jéssica fizemos um artigo como a professora falou né intitulado ideologia alienação e conservadorismo desafios à ética ao serviço social então não foi uma pesquisa de campo como das meninas foi mais uma pesquisa qualitativa fizemos uma análise bibliográfica trouxemos alguns conceitos né trazidos por Marx como ideologia e alienação e a gente tentou trabalhar esses conceitos e a relação desses conceitos com o contexto atual com o cenário que a gente estava vivenciando no momento e que a gente vivencia até hoje também então aí como eu falei a centralidade no conceito ideologia né e quando eu falo em ideologia é ideologia no sentido forte mesmo né como trazido por Marx e como esse conceito tendo em vista como as meninas falaram um pouquinho também tendo em vista o materialismo histórico dialético que a gente tentou trabalhar nesse artigo também e como a ideologia ela tem papel fundante né na sociedade capitalista na sociedade de classes né aí já já vindo um pouco para o artigo da gente a acentuação e o acirramento do neoliberalismo né eles tensionam a sociedade e se faz cada vez mais presente e intensificado o conservadorismo e o reacionarismo também né e essas ondas conservadoras elas se direcionam né com mais intensidade a população mais vulnerabilizada e entre essas populações mais vulnerabilizadas tá o público idoso né tá a população idosa a população e população idosa essa que ou estão ou já estiveram inseridos no mercado de trabalho né como de obra mas que a partir dessa perspectiva ideológica né que é colocada pelo capitalismo aí quando eu falar que ideologia como eu disse anteriormente né é no sentido forte né da palavra ideologia que é quando traz a ideologia enquanto falseamento da realidade né é mostrar a realidade social não como realmente ela é mas como ela aparenta ser né como o capitalismo coloca é então essa ideologia ao mesmo tempo que é responsável pela discriminação contra a pessoa idosa né e por todo o conjunto de ideias né porque a ideologia traz um conjunto de ideias de comportamentos de atitudes é negativas né que permeiam a visão da velhice uma visão deturpada da velhice perante a sociedade né que como os indivíduos saíram do mercado de trabalho né são vistos como no capitalismo como que não servissem mais né não servem mais como mão de obra então não servem mais para a sociedade do capital né o a realidade é essa na verdade é e ver a velhice especificamente né essa ideologia da classe dominante ver a a velhice especificamente e simplesmente como gastos né seja gastos com assistência seja gastos com a previdência com a saúde enfim e é responsável também é por alinar né é a classe trabalhadora a classe a classe trabalhadora mão de obra atualmente e faz com que essa classe trabalhadora não se reconheça enquanto velhos culturalmente né então eles a classe trabalhadora em si reproduz essa essa ideologia é é do capitalismo de de ver a velhice enquanto não como é que eu posso dizer é não servindo para o capital e para a sociedade e a própria classe trabalhadora reproduz esse discurso né porque aí tá todo esse esse emaranhado mesmo de de alienação né é deixa eu ver então a partir disso né a partir desse do conceito de de ideologia né no sentido forte que Marx traz a gente pode trazer também o conceito de de alienação é porque uma vez que a classe trabalhadora ela não se reconhece perante si né ela ela perante si que como uma classe que vive do trabalho a gente pode afirmar também que o conceito de alienação é peraí só um minutinho aí a partir disso né é a classe trabalhadora mesmo que tá enquanto mão de obra atualmente não se reconhece enquanto enquanto classe né e aí reproduz o discurso da classe dominante né deturpando e discriminando a população idosa e e aí também a classe não se reconhece enquanto tal né e e pegando esse gancho já dos conceitos né é dos conceitos de ideologia do conceito de alienação é importante a gente frisar também que esses processos né o processo ideológico o processo alienante que é posto pelo 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 capitalismo eles se desenvolvem e são reproduzidos nessa sociedade de classes né é e esse fato né que a gente tentou trazer um pouco no trabalho da gente de de trazer esses conceitos pra realidade é é é o conceito que Marx chama de materialismo histórico dialético né eu tô falando aqui a grosso modo porque aí como eu falei anteriormente o texto da gente é mais teórico né a gente pensou tratar vários conceitos tem um texto um pouquinho denso né que não a gente não vai dar conta de trazer aqui todos os elementos mesmo é que estão contidos é nesse artigo então é a grosso modo mesmo o materialismo histórico de Marx é é dizer que a ação dos sujeitos vai depender da realidade em que eles vivem né e aí eu trouxe até um trechinho do do de Marx né no texto que é contribuição à crítica da economia política que ele traz não é a consciência dos homens que determina o seu ser mas ao contrário é o seu ser social que determina a sua consciência é então então é isso é é aí tem um outro ponto também do 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 artigo gente toma um minutinho desculpa é que vem tratar também em relação ao conservadorismo né o conservadorismo o reacionarismo que todos esses conceitos eles estão imbricados estão interligados entre si é que aí o conservadorismo né ele busca preservar o sistema político existente né ou seja ele busca consolidar cada vez mais o status quo né é a partir de um conjunto de ideias de um conjunto de atitudes de comportamentos e também é o mecanismo ideológico né é a medida que aliena os indivíduos a partir desse falseamento da realidade então a ideologia trabalha é tendo em vista a alienação da sociedade que falseia a realidade e faz com que as desigualdades vamos dizer assim não são é demonstradas né do jeito que elas realmente são então as desigualdades elas são elas são naturalizadas né as desigualdades sociais perante a sociedade capitalista ela não é vista enquanto fruto né de da lucratividade do capital ela não é vista enquanto é necessária né pra sociedade capitalista se manter a desigualdade ela é naturalizada naturalizada inclusive por quem está à margem da sociedade né por quem está na base da pirâmide societária aí a burguesia né logicamente visa manter a massa alienada né manter a classe trabalhadora e as populações vulnerabilizadas cada vez mais alienadas isso seja a partir de qualquer meio né seja a partir das mídias seja a partir de grupos políticos seja a partir da religião né então existem vários meios pra que pra que a burguesia mantenha a sociedade alienada então como exemplo que a gente que a gente pode trazer aqui é a precarização do aparato estatal né das instituições públicas então as instituições públicas elas são propositalmente precarizadas é e são colocadas pela burguesia né a partir das mídias de alguns discursos é como que se o público não servisse né como se o público fosse ineficiente como se o público não fosse realmente eficaz mas isso realmente é é por esse discurso mesmo ideológico né isso acaba sendo naturalizado sendo reproduzido porque até necessita do que é público né porque necessita do SUS né o SUS é precarizado é sucateado e aí não não se enxerga né o porquê desse sucateamento dos serviços públicos é e aí eu vou passar minha fala pra Jéssica um pouquinho como eu disse o o artigo da gente é é um pouquinho denso traz vários conceitos mas aí eu trouxe eu tentei trazer aqui um pouquinho nesse começo é do que do que foi permeado esse artigo da gente né o que é que a gente trabalhou o que é que a gente tentou trabalhar e e também é aparentemente dentro do artigo da gente não aborda a pessoa idosa né mas automaticamente esses conceitos que a gente trabalha né ideologia alienação conservadorismo se direciona a população idosa que como eu falei no início é uma população mais vulnerabilizada né é uma população discriminada é principalmente a população idosa que são pertencentes da classe trabalhadora né aí como eu disse no início como realmente como gastos sociais né de acordo com a ideologia burguesa é mas aí para quem trabalhou realmente a vida inteira né como mão de obra ali muitas vezes mão de obra forçosa mão de obra pesada né é ter o direito de usufruir futuramente né do que tanto fez pelo capital e eu falo usufruir mas às vezes nem a usufruir porque a classe trabalhadora pauperizada mesmo pobre que envelhece adoecida né e aí às vezes não dá nem tempo de usufruir como mereceria né então a minha parte é basicamente isso mas aí a gente pode continuar o debate e quem tiver alguma pergunta também algum questionamento a gente está aberta aqui tá bom passar para a Jéssica agora fala Obrigada Agnes esse tema realmente merece um curso inteiro para a gente discutir alienação e ideologia ideologia no sentido forte enquanto falseamento da realidade e alienação enquanto alienação do processo do trabalho alienação do produto do trabalho e da condição de ser humano genérico isso merece um curso mas vamos ouvir agora também a autora a coautora com Agnes Jéssica Santos boa tarde boa tarde estamos sim está travou um pouquinho Jéssica boa tarde boa tarde estão me escutando sim estamos sim dando continuidade né ao que Agnes estava apresentando vou tentar ser breve até porque já informaram uma pessoa já informou que não pode ficar tanto tempo né e para a gente também não se estender mas assim eu vou falar um pouco né a gente pontua né no artigo sobre essa relação do da ideologia da alienação e do conservadorismo atrelado ao serviço social e diretamente isso também rebate como Agnes falou que não iríamos nos deter a pessoa idosa trazemos poucos elementos falando sobre a pessoa idosa mas não não nos não abordamos sobre o conteúdo da pessoa sobre o assunto da pessoa idosa mas a gente sabe que o trabalho do serviço social e a alienação a ideologia reflete diretamente nessa população né então esse trabalho né como a Agnes também trouxe foi vocês estão me escutando sim ok só para confirmar esse trabalho né veio sendo fruto né dessa é dessa onda né conservadora que vem no Brasil e no mundo aí a gente viu a necessidade também de escrever sobre isso né que essa onda conservadora alimenta os ideais de cunho preconceituosos é que configura-se na ideologia é enquanto o falseamento da realidade né que a gente veio se embasando em todo esse artigo no método de Marx então a ideologia é é é inseparável né é responsável pela discriminação também com a pessoa idosa e e por toda a os aspectos né também negativos que que as meninas trouxeram até nos outros artigos sobre a pessoa idosa né e essa ideologia alienação traz né mas eu vou me deter nesse momento para trazer um pouco sobre a a relação com um tópico que tem o projeto profissional de serviço social e a consolidação do projeto ético político então para discutir né fazer a relação entre a ideologia alienação e conservadorismo é importante destacar né refletir acerca da desde o surgimento do serviço social brasileiro né que como nós sabemos né mas a gente trouxe isso destacando no texto que é que a trajetória do serviço social já veio sendo permeada por esse conservadorismo né que se tinha né num período que surgiu a profissão atrelada a ao neotomismo né em que as práticas do do serviço social eram vinculadas à igreja católica eram vinculadas enquanto ajuda entendeu atrelando tudo isso a a também a necessidade do capital né então o serviço social né surgiu para dar respostas a uma necessidade social tendo em vista que a criação de uma profissão sempre é determinada frente à necessidade da sociedade e naquele contexto de surgimento do serviço social né ele nasceu dando resposta né ao capital para apaziguar né mesmo a sociedade mas com aquele caráter de ajuda tanto tanto é que até os dias atuais né vemos sofrendo né com vários desafios né para enfrentar todo esse conservadorismo na sociedade que inclusive começou desde o início da profissão então a gente também trouxe um pouco da do do que a professora Mustafa escreveu né que a questão profissional emerge quando se está diante de dois tipos de necessidades profissionais que entram em conflito a necessidade de ter a profissão como sobrevivência de quem a exerce e as necessidades societárias da profissão então foi a partir das necessidades societárias né que surgiu a o serviço social né mas já é envolto né dessa ideologia dessa conservadorismo né que afeta até os dias atuais então como também nós sabemos que veio trazendo né veio no serviço social um processo né de intenção de ruptura que se vincula totalmente a a essa a tentativa de romper com esses ideais que a profissão já trazia de ideologia de alienação que foi apresentado por Agnes é que foi com 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 leiro de assistentes sociais em 1979 que ele foi o marco né pra pra de tentativa né pra romper com esse conservadorismo e tradicionalismo da profissão então é podemos analisar né podemos dizer que o o serviço social vem nesse embate é a desde o surgimento da profissão é é também importante destacar que que o caráter moralizante que é direcionado à questão social né distanciando de qualquer caráter político dessa forma o enfrentamento da questão social se dá de modo a conservar as estruturas sociais nunca é para ir para além né a sociedade capitalista sempre faz com que é com que conserve as ordens as ordens estruturais deles para que as pessoas não se rebelem contra né a sociedade para que não 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 tenha esse rompimento rompimento efetivo né porque a gente vem nós assistentes sociais viemos numa sociedade muitas vezes remando contra a maré da sociedade capitalista né por isso que enfrentamos tantos desafios né portanto também quero destacar a a relação né entre o objeto de intervenção do serviço social a questão social e o conservadorismo de acordo com o que lendo uma citação de Neto né que Neto traz que no âmbito do pensamento conservador a questão social numa operação simultânea a sua naturalização é convertida em objeto de ação moralizadora e em ambos os casos o enfrentamento de suas manifestações deve ser função de um programa de reformas que preserve antes de tudo e mais a propriedade privada dos meios de produções então é o que viemos sempre trabalhando em todo o livro né apesar de cada artigo se deter a uma questão né mas a gente sempre vem vendo né analisando que essa ação moralizadora sempre vem permeando todo o livro né inclusive nosso artigo que se detém mais essas questões da ideologia então é notório né que o assistente social sofre esses impactos da reação capitalista né do neoliberalismo e sua atuação é totalmente acometida pela flexibilização né do trabalho por jornadas de trabalho é que por ambientes de trabalho precarizado né é pela excessiva jornada de trabalho também que muitos profissionais apesar de a gente ter o de ter em lei que temos que ter 30 horas né semanais mas a gente sabe que muitos profissionais acabam acumulando é acumulando cargos né para diante do baixo salário né para poder para poder também sobreviver né viemos com esse embate além do mais o que afeta também diretamente a pessoa idosa é esse embate né na desresponsabilização na omissão do Estado em ofertar políticas públicas políticas sociais e diretamente né também de a omissão do Estado em ofertar políticas sociais para a população idosa né isso rebate totalmente na oferta diretamente no trabalho né na prática profissional de serviço social quanto nas ofertas de serviço para a população idosa né então é é importante né refletir sobre a questão profissional de serviço social e é em questão de afirmar que a ética é tida como um elemento fundamental e e você reforçando né nós enquanto profissionais enquanto estudantes enquanto se tornarem profissionais né assistentes sociais a gente sempre reforçar essa ética né profissional porque a partir do momento que a gente reforça a ética profissional a gente vai se distanciando desse conservadorismo né vai tentando romper né diante desses desafios mas tentando se distanciar do conservadorismo da ideologia desses conceitos né que são negativos né na sociedade é nesse cenário o esses desafios são colocados para a prática profissional para o projeto ético político político do serviço social né e apesar de já estar bem consolidado mas é um um o conservadorismo a ideologia né vem trazendo questões que são difíceis da gente que a gente vai enfrentando a cada dia né na profissão tanto no campo teórico quanto na prática mesmo né que elas não podem se separar nesse sentido né faz-se necessário que o profissional busque estratégias e utilize sua perspectiva ética de acordo com o humanismo real colocado por Marx é sempre importante a gente resgatar né os escritos de Marx né e se embasar nisso para que a gente vem a gente não venha cair né no chamado messianismo né aí com esses desdobramentos para a profissão faz-se necessário que o assistente social tenha uma postura combativa e traz e trave um horizonte né de lutas em combate a essas práticas né conservadoras portanto para concluir né eu quis dar mais uma pincelada relacionando com o serviço social mas para concluir podemos dizer que a ideologia não é apenas parte essencial para a manutenção do status cos como Agnes trouxe no início mas também é o próprio nutrimento da lógica da ordem do capital o capitalismo sempre tenta manter esse status cos nunca é a favor da população é sempre contra é sempre é na negação de direitos né da população é sempre a favor do capital sempre para ele se manter se renovar e nunca mexer nas bases então nessa medida a alienação constitui-se como parte intrínseca da ordem e remete a uma das formas de sustentação de exploração da classe trabalhadora por isso que a gente traz como um desafio né que diário né da população de nós enquanto profissionais também de estar combatendo a essa alienação né porque ela é intrínseca a ordem aí diante dessas reflexões né é evidente o papel crucial existente nas discussões que permeiam a ideologia conservadorismo e a relação com o serviço social pois essas ferramentas são utilizadas num contínuo processo de exploração da classe trabalhadora é que nos faz refletir sobre o quão perversa é o sistema capitalista perante sua naturalização da desigualdade social é a partir disso podemos refletir né porque é que para o capitalismo né não 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 importa se a população está sofrendo com a fome não importa se a população está sofrendo com a negação de direitos o que importa é que eles se mantenham as bases dele né é sempre essa naturalização da desigualdade social que cada vez mais vemos enfrentando né e principalmente agora nesse período de pandemia a gente sabe que aumentou bastante né a desigualdade social a a a fome né a gente vê um retrato bem difícil do Brasil da realidade do Brasil de pessoas pegando comidas do caminhão do lixo enfim mas é isso é importante eu só queria trazer um pouco disso né da gente trazer da gente sempre vir né travando esse horizonte de luta né para combater esse conservadorismo né e reacionarismo eu basicamente né só dei uma pincelada mas qualquer coisa que também estou à disposição agradeço a professora né por ter tido essa oportunidade de me dar a fala aqui e a do artigo e é isso não sei se Agnes tem algo para complementar se tiver pode falar agradeço a todas e todos que estão me escutando muito obrigada Jéssica é eu acho que a gente vai ter que fazer um seminário sobre o livro um seminário que tenha realmente tempo maior para cada artigo e para que a gente possa ter uma discussão com o público que frequenta para que a gente sinta a relevância de temas como esse da alienação e da ideologia e de todas e resultados de uma pesquisa que foi fruto de uma disciplina de gerontologia social e que se desdobrou em artigos em encontros do encontro ética e gerontologia social e que agora está sendo lançado no livro mas nós vamos dar continuidade ao nosso segundo segundo a segunda parte do livro que fala exatamente a segunda parte o tema é a gerontologia social e o enfrentamento da pandemia e assim nós temos como primeiro artigo a situação do serviço social no atendimento às pessoas idosas e a sua rede sócio-familiar no enfrentamento à pandemia de covid-19 então nós temos aqui a assistente social que também já participou do programa Clivando a Pandemia Luana Andrade então nós vamos passar agora a palavra para Luana Andrade Olá boa tarde a todas as pessoas presentes eu tinha preparado um slidezinho mas devido ao adiantar da hora eu vou fazer em formato de diálogo para a gente tentar ser mais sintética já peço desculpa a todas e todas que estão assistindo eu tenho compromisso às cinco horas então vou tentar adiantar um pouquinho para a gente conseguir de alguma maneira discutir o que foi essencial do nosso artigo certo professora só fazendo uma singela correção não é a situação o título do artigo é a atuação do serviço social no atendimento às pessoas idosas e sua rede de apoio sócio-familiar no enfrentamento à pandemia de covid-19 como autoras temos Kézia Barbosa da Silva que é assistente social residente especialista agora em cuidados paliativos do Oc temos Carla Maria Bandeira que é mestre em serviço social pela UFP atua como assistente social no Ministério Público de Pernambuco e no Hospital Oswaldo Cruz Temos Temos eu Luana de Andrade que sou assistente social e residente multiprofissional em cuidados paliativos e temos Renata Alves César Fernandes que é doutoranda em serviço social pela UFP e atua como assistente social no Hospital Mendo Sampaio do Cabo e também na Oswaldo Cruz Bom gente o que a gente pretende trazer para vocês qual foi o objetivo do nosso trabalho foi realizar um movimento de sistematização da nossa experiência profissional a partir de uma reflexão também teórico-crítica refletindo sobre como essa prática do serviço social no enfrentamento na linha de frente assim como outras categorias no combate à pandemia do Covid-19 e de que maneira foi ocorrido esse enfrentamento e esse atendimento especificamente junto às pessoas idosas os velhos e velhas e a sua rede de apoio sócio-familiar então um princípio super importante que a gente teve que a gente tentou nortear é que para a gente enquanto assistente social atuando na linha de frente do combate ao Covid-19 o atendimento da população usuária no âmbito do SUS da política de saúde não podia perder e tentamos atuar assim nesse sentido entendendo isso como um movimento contínuo de profunda análise de profunda compreensão e do movimento de autocrítica também de não perder o horizonte da defesa do projeto ético-político da profissão da defesa do nosso código de ética na defesa intransigente dos direitos dos usuários e usuárias especificamente nesse caso da população idosa no segmento idoso e aí o que a gente trouxe a compreensão do envelhecimento enquanto um processo enquanto um processo também pensado a partir da gerontologia social crítica e a partir do método histórico-dialético cunhado por Marx e Engels pensado a partir da realidade compreendida em sua dinâmica dialética em sua dinâmica histórica certo? entendendo que esse processo de envelhecimento ele não é um como as colegas já colocaram anteriormente ele não é apenas um fenômeno biofísico biológico ele é um fenômeno que está centrado em um movimento histórico da sociedade em uma determinada forma de desenvolvimento de produção e reprodução da vida e que não está apartada ou seja o processo de envelhecimento ele tem total relação está intrínseca as condições concretas da vida da população situada na dinâmica de classes sociais ou seja de disputa entre capital e trabalho então os velhos e velhas também estão inseridos nesse contexto certo? e possui essa determinação social histórica e em relação orgânica também sociometabólica em relação a essa sociabilidade capitalista então esse foi um dos horizontes que a gente estava sempre pensando e tinha isso muito claro na nossa atuação e aí uma das coisas que a gente percebeu também concordando com o médico Arnaldo Lichtenstein né no entrevista que ele deu foi que esse movimento da pandemia trouxe pra gente algumas dificuldades conforme Agnes colocou e Jéssica a gente teve uma dificuldade muito grande no âmbito da ideologia né dessa sublimação e dessa mistificação da realidade né em que o principal a principal figura né de ponto de dificultação do nosso trabalho de compreensão do processo da gravidade da pandemia da atuação do serviço social de qualquer outra categoria na saúde foi o próprio presidente da república que traz um discurso né altamente negacionista e anticientífico mas que para a nossa compreensão concordando com o Arnaldo Lichtenstein que é um profissional médico não é um discurso negacionista ou anticientífico por si só é um discurso que traz né mais arraigada ainda não só uma concepção de ignorância ou falta de conhecimento formal não se trata disso se trata de uma perspectiva né muito mais pautada uma perspectiva de eugenia uma política de negligência do Estado pautada por uma política de morte uma perspectiva eugênica mesmo de deixar morrer aqueles que não têm as condições de se autoprover e que sobrevivam aqueles que teriam essas condições então a gente observou isso na prática e refletiu sobre isso no movimento de apreensão dessa realidade desse contexto a gente também pôde observar e também pôde analisar a partir de documentos oficiais né de declarações oficiais né do Ministério da Saúde do próprio Presidente da República alguns documentos oficiais também que houve um movimento de naturalização das mortes das pessoas idosas né por parte também como já falei do governo federal assim como da sociedade de uma maneira geral foram muitos discursos nesse sentido de que as pessoas morreram ah quem foram essas pessoas qual foi esse quantitativo eram idosos eram idosas essas pessoas então existiu esse movimento de naturalização e de subvalorização da vida desse grupo social desse segmento da população idosa como foi muito bem colocado né pelos demais colegas que trouxeram suas reflexões nesse movimento né de cooptação né da autocompreensão da classe trabalhadora e da sociedade de uma maneira geral e aí a gente traz um dado né que é muito importante esse dado foi da época que a gente escreveu o artigo em 2020 mas que exemplifica bem o quadro que a gente tem a cada 100 mil mortes por covid-19 no Brasil 70% 75% melhor dizendo eram pessoas idosas segundo a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia então a gente tem um quadro né que se a gente comparar com tudo que já foi discutido hoje a gente tem um cenário né de desresponsabilização do Estado a gente tem um cenário de uma política de morte e de uma política de eugenia de destruição dos direitos sociais todo esse panorama e a gente tem um cenário de naturalização dessa morte e de deixar de fato né a partir de um processo de negligência do Estado como mostrou a CPI né do covid-19 essa responsabilização a gente não podia deixar de observar isso detalhe que isso foi em 2020 né agora eu já estou fazendo o link com a CPI porque de fato foi uma coisa que foi muito importante e é interessante que a gente tenha e houve também a observação que existia um discurso né de defesa da economia dos grandes empresários em detrimento da saúde da população então a luta de classes ela está presente em todo momento nesse processo nesse sentido né existia um processo de fato de banalização da vida sobretudo das pessoas idosas né e das medidas sanitárias eficazes para controlar a pandemia do covid-19 muito postas em prática de maneira mais autônoma por alguns governos estaduais bem como a disseminação de fequinhos foi uma coisa que dificultou bastante a execução do trabalho profissional dificultou bastante campanha de processos educativos em saúde né um outro ponto que a gente trabalhou no nosso artigo foi pensar um pouco do histórico né das bases socio-históricas da política de saúde no Brasil e aí a gente traz de novo né a relevância de compreender a partir da historicidade a partir do método de análise histórico dialética que a sociedade a política social os direitos como a gente bem sabe eles também estão inseridos na luta de classes né a gente sabe que o SUS né as políticas de seguridade social eles nasceram a partir da dinâmica né da luta de classes e foi pojada a partir da organização desses trabalhadores e assim como né por um outro movimento de tentativa de construção do consenso a partir do Estado né a partir da intervenção estatal então a gente observa que desde a história a gente tem essa dinâmica muito bem afirmada e que atualmente a gente tem que tá vivendo um outro processo que não é mais de construção de consenso é um processo de retirada de direitos né de dilapidação né da seguridade social de um recrudescimento conservador no âmbito das ideias no âmbito da própria compreensão da realidade e de liberal no sentido de desconstrução de tudo que a gente tinha como garantia das condições de vida e de reprodução social e aí a gente tem a perda né de um horizonte civilizatório a gente tem a perda das condições de vida e a gente caminha um cenário de barbárie muito intenso para a sociedade de uma maneira geral mas isso muito mais é muito mais avançado muito mais presente para a população idosa que é uma população mais vulnerável certo segundo essa perspectiva da gerontologia social crítica e aí a gente traz a necessidade de fato né que aqui não se pretende ser neutro nem neutra a necessidade né de reconstrução de apoio dos espaços de mobilização da classe trabalhadora da retomada dos espaços de controle social da retomada dos princípios da reforma sanitária e de quão importante é o enfrentamento a esse projeto de saúde né de pensar e de compreender saúde a partir desse projeto privatista que é importante a gente retomar de fato esses ideais essa compreensão de saúde ampliada para além desse conceito apenas biomédico ou biofísico o outro elemento que a gente traz no nosso artigo é o impacto da covid-19 do SUS e a magnitude que o SUS desempenhou e desempenha no combate a pandemia de covid né porque foi fundamental e é fundamental a participação no SUS no enfrentamento desse contexto pandêmico até pela estrutura né do de ser o maior sistema público de saúde no mundo de pensar mesmo diante de um contexto contraditório de sucateamento mas foi o SUS se você comparar com o movimento internacional né de alguns países como a Espanha que tiveram que repensar a reestatização da saúde ou de países como os Estados Unidos que as pessoas não tinham sequer acesso a fazer um teste sem ser pela via monetária então o SUS ele desempenha e desempenhou esse papel com a magnitude magistral e quão importante a gente é defender lutar para que o SUS ele seja melhorado ele tenha umas condições concretas de funcionar com qualidade e a concepção ampliada de saúde ela é fundamental é fundante nesse processo certo então a partir daí a gente percebe que existe um abismo qualitativo dessa compreensão de saúde ampliada e da compreensão de saúde enquanto direito e a gente pode observar isso de maneira muito forte através da pesquisa do censo do IBGE realizado em relação ao acesso à saúde em 2020 foi observado que 7 em cada 10 brasileiros são usuários exclusivos do SUS considerando a realidade regional do norte e nordeste esse número aumenta para 90% dos usuários então a magnitude do SUS ela é assim incontestável por mais que se tenha um discurso por mais que se tenha de fato uma realidade de sucateamento de precarização é importante superar essa aparência né chegar na no sentido e no discurso de propor as mudanças no sentido de melhorar e de garantir mais financiamento mais condição para o SUS funcionar com qualidade e aí a gente traz um outro tópico que é a atuação do serviço social na política de saúde né um pouco dessas reflexões na pandemia e nesse sentido foi observado que foram trazidas novas demandas para o serviço social através de um movimento de reafirmação do espaço do serviço social enquanto categoria na divisão sociotécnica do trabalho né da observação também das condições de trabalho a partir de uma necessidade nova né garantir as medidas de segurança também foi posta a necessidade de repensar o processo de trabalho e de planejamento e aí o serviço social né do hospital universitário Oswaldo Cruz foi muito pioneiro nesse sentido à medida que foi recebendo porque foi o primeiro hospital de referência a receber os pacientes de covid-19 à medida que foi recebendo foi repensando foi construindo né enquanto um pilar ético também a noção do planejamento foi sendo construído um plano de trabalho assim como a articulação com outros serviços de saúde né e outros e outras divisões de serviço social para construir uma assistência de maneira segura de maneira qualitativa sempre com esse horizonte ético político então foi fundamental também a participação do serviço social enquanto uma categoria para pensar para problematizar e para defender que os usuários são sujeitos de direitos e que são sujeitos para além dessa compreensão biofísica que não tem necessidades que são só vinculadas à questão corpórea né a gente tem uma dinâmica e uma complexidade da saúde determinada também e sobretudo socialmente considerando seu contexto histórico estrutural em relação a isso a gente traz também que a atuação da categoria ela foi fundamental nesse espaço socio-ocupacional em que travou diversos espaços de articulação em rede de articulação entre equipe multiprofissional e articulação com a própria direção da unidade para poder mediar e para poder garantir que direitos básicos como a comunicação de notícias ausentes familiares ou a rede de apoio sócio-familiar fosse garantida assim como para problematizar a necessidade de articulação de uma maneira mais complexa certo e aí a gente também nota que existe um traço muito presente na política social hoje não foi diferente na saúde que é a concepção moralista e do familismo intrínseco nesse âmbito ideológico e também no âmbito da política concreta no sentido do Estado exercer um processo de desresponsabilização e de existir uma responsabilidade muito centrada na família mas que essa família precisa ser entendida na sua complexidade e considerando também as suas condições de sobrevivência e de reprodução nessa sociabilidade capitalista porque a gente sabe que uma família da classe trabalhadora sobretudo aquelas que estão nas franjas mais pauperizadas nem sempre ela tem condição de receber aquele familiar aquele idoso aquela idosa que também às vezes já perpassa uma condição de negação de direitos e a gente traz também um outro tópico sobre as breves intervenções do serviço social junto aos familiares das pessoas idosas durante a pandemia do Covid-19 em que se considera também a historicidade e as necessidades específicas do grupo ou do segmento das pessoas idosas que tem uma necessidade maior conforme as colegas já colocaram de requerer os serviços de saúde considerando nesse momento de transição epidemiológica de maior longevidade e de maior prevalência de algumas doenças crônicas que é natural de ocorrer nessa fase da vida mas que esse processo ele também precisa estar permeado pela compreensão das condições de vida ao longo da vida daquela população isto é ou seja a classe trabalhadora ela envelhece de uma forma muito mais precarizada de uma maneira muito mais pauperizada e precisa ser compreendido isso para além desse processo de só o envelhecimento porque a gente pode cair nas armadilhas de pregar o envelhecimento saudável de estar pensando o envelhecimento de uma maneira genérica enquanto a gente sabe que a sociedade ela não é e nem nunca foi uma sociedade homogênea ela é dividida ela é segmentada e ela é desigual a partir da estrutura de classe a partir da estrutura de raça a partir da estrutura de gênero a partir da orientação sexual também ela tem esses elementos que estão entrecruzados e que são determinantes das condições de vida então a população idosa foi a população que mais recebeu uma orientação para cumprir os protocolos e isso gerou na verdade um movimento de muita cobrança e de culpabilização também como foi que esse idoso pegou covid como foi que esse idoso estava nessa situação não cumpriu o distanciamento mas não houve também um movimento de compreender que isso talvez reforçasse talvez não que isso reforçou também o estigma sobre essa população idosa de ser tutelada de não ser considerada em sua autonomia de não ser considerada enquanto sujeito que tem possibilidade de decidir sobre si também e aí enquanto considerações finais a gente traz eu estou trazendo bem rapidamente porque já estou no meu limite do teto mas faço um convite a todos para lerem o livro inteiro porque tem reflexões fundamentais e que trazem muita coisa para a gente refletir para a gente pensar mas o que a gente traz de consideração final nesse artigo que essa reflexão que a gente propõe aqui ela traz a necessidade da gente defender da gente reafirmar não só a saúde pública mas o conjunto de direitos que a gente conquistou e que a gente precisa manter e compreendê-los como direitos ocupar os espaços de formação profissional de controle social fortalecer e reafirmar os princípios da reforma sanitária porque a gente precisa entender qual é o modelo de saúde que a gente defende não é qualquer modelo de saúde é saúde pensada de maneira corretiva a saúde pensada de maneira pública a saúde pensada enquanto direito certo e de que maneira a gente enquanto assistente social a gente constrói essas interfaces com projeto político projeto ético político com código de ética profissional certo uma perspectiva de fortalecimento também da democracia e de avançar de tentar criar espaços que a gente deixou um tempo de frequentar mas de espaços na base porque não adianta a gente estar também num movimento de enfim ficar só no discurso a gente tem que tentar se aproximar a gente tem que construir esses espaços porque assim historicamente a história provou que a gente consegue avançar e conquistar arrancar os direitos e construir um outro horizonte societário então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade queria parabenizar as demais autoras que estão aqui presentes e dizer que foi uma honra poder participar da construção desse livro tão rico obrigada minha gente pela troca qualquer coisa estamos por aqui muito obrigada Luana pela excelente fala e pela excelente síntese que você fez do artigo que foi escrito como você disse por Késia Barbosa da Silva Carla Maria Bandeira por você Luana de Andrade Coelho e por Renata Alves César Fernandes realmente este artigo introduz a segunda parte do livro sobre a gerontologia social e o enfrentamento da pandemia este livro precisa ser lido por todas nós por todas as pessoas que se interessam pela gerontologia e pela vida e pelos direitos da pessoa idosa eu quero dizer que nesta parte a parte 2 do artigo sobre a gerontologia social e o enfrentamento da pandemia também tem artigos atuação do serviço social no campo sócio-jurídico garantias da proteção à pessoa idosa em situação de violência projeto apoio legal esse artigo foi escrito por Ana Kelly Almeida da Costa Ana Lúcia Martins Dias de Vido e Mônica da Silva Pereira um outro artigo dialogando sobre a velhice humana com assistentes sociais na saúde concepções sobre a gerontologia social foi escrito por Maria de Fátima de Oliveira Falcão Edilson Fernandes de Souza Sálvia de Oliveira Campelo e Paiva e para finalizar essa parte nós temos o artigo a atuação da política municipal de atenção à saúde da pessoa idosa em Recife nas ILPIs e no enfrentamento da violência à pessoa idosa no contexto da pandemia da COVID-19 esse artigo foi escrito por Kylvia Carla Soares Martins e Ana Lúcia da Silva Liga e assim a gente conclui a segunda parte do livro mas o livro ainda tem uma terceira parte em que tem um artigo de minha autoria que eu vou falar rapidamente também daqui a pouco e a terceira parte é gerontologia social crítica e as perspectivas para a nova era pós-pandêmica que se anuncia o primeiro artigo a longevidade humana uma conquista que contrasta com as tendências do capitalismo atual de minha autoria o artigo envelhecimento e velhice na perspectiva da gerontologia social crítica aspectos conceituais e teóricos de autoria de Nayara de Holanda Vieira e Solange Maria Teixeira e o artigo aproximações após graduação estrito senso brasileira em gerontologia escrito por Fernanda Tavares Arruda Sálvia de Oliveira Campelo e Paiva e Edilson Fernandes de Soutra eu quero dizer que agradeço imensamente a participação de todas essas autoras autores que são brilhantes por defenderem a causa da pessoa idosa os direitos por defenderem uma condição de vida em que se respeite o ser humano em todas as suas etapas de vida e em todas as suas escolhas enquanto ser que tem a perspectiva de uma realização completa que não se reduz não se restringe a fase da adolescência da fase adulta mas que ela se avança ela se completa no envelhecimento por isso eu vou trazer agora uma apresentação de alguns slides porque eu também escrevi dois artigos nesse livro o primeiro artigo ética e gerontologia social o significado do massacre o significado filosófico do massacre neoliberal à pessoa idosa e esse esse você pode ver só um minutinho que eu tô também tentando não tá entendendo o problema o é Aguardem um minutinho que nós estamos tendo um problema técnico aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 E que cada pessoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto